Música Seja bem-vindo, seja bem-vinda, está começando o Ciência e Existência. Uma nuvem que fica sempre no mesmo lugar, intriga pesquisadores e já virou lenda na cidade de Arraial do Cabo, no litoral do Rio. É a nuvem do farol, situada sobre a ilha mais alta da região. O fenômeno climático chegou a atrapalhar os planos do Império Brasileiro, que implantou um farol no topo da montanha em 1836 para ajudar os navegadores da época. Mas em vez de ajudar, a nebulosidade era tanta que o farol foi desativado. Vamos saber mais sobre essa nuvem misteriosa. Eu converso com a jornalista e pesquisadora Fabiana Lima e com o Alice Figueiredo Menezes, professor do Departamento de Meteorologia da UFRJ. Muito obrigada pela presença. Sejam bem-vindos ao Ciência e Existência. Eu gostaria de começar com a Fabiana, que é jornalista, minha colega. Fabiana, você fez um trabalho de pós-graduação sobre essa nuvem misteriosa. Conta pra gente como é que essa história entrou na sua vida. Pois é, eu sou jornalista e estava apurando as curiosidades da minha região, na época eu estava na região dos lagos. E aí, numa conversa, numa apuração com uma meteorologista da Marinha, soube que a Marinha estava fazendo uma pesquisa sobre uma nuvem. Isso já é intrigante por si só, né? A Marinha está querendo saber mais sobre uma nuvem. Aí eu fiquei querendo saber mais também. Aí, nessa minha busca, me apaixonei. Fiz uma reportagem. Ninguém tinha feito ainda a reportagem sobre essa nuvem, o que também me deixou intrigada. Porque é uma história tão fascinante, com tanto enredo, né? De ciência, de história do Brasil, de cultura popular também, né? Falando sobre Arraial do Cabo. E eu quis saber mais sobre essa nuvem depois dessa reportagem, né? Tive a oportunidade de começar um curso de pós-graduação pela UEMF, que é a Universidade Norte do Estado, estadual. E comecei também com a UFRJ, uma parceria de ambas. Na hora de fazer a monografia, né? Trazer aquele objeto pra gente se debruçar melhor, tinha que ser a nuvem, né? E aí fui conduzida pelo trabalho maravilhoso da minha coordenadora, Juste. E a Juste conseguiu motivar essa turma boa aí de meteorologistas da UFRJ, né? Que tem uma possibilidade maior de pesquisa e que vai poder agora trazer algumas respostas que foram lançadas nessa primeira pesquisa da Marinha, né? A mais intrigante pra gente, nesse momento, é poder saber se, de repente, a nuvem funciona pra gente hoje como um radar natural. Porque, na verdade, apesar da fama de mar que ela tem, que expulsou o império, que domina a ilha sozinha até hoje, não deixa ninguém entrar, ela, quando está ali, é sinal de tempo aberto, é sinal de sol, de praia. Então, seria tão interessante, né? Se a gente tivesse toda uma região que tivesse o domínio dessa informação, cientificamente, e que pudesse, de repente, olhar pra nuvem e também saber como o tempo está, como o tempo vai ficar, né? Então, acho que é uma contribuição muito legal que vai ajudar o dia a dia mesmo da população na região dos lacos. E, Fabiana, essa sua pós-graduação foi na área de comunicação ou você já está partindo aí pra área de ciência? É, não tinha nada a ver com comunicação. Eu era um peixinho fora d'água ali dentro. E esse foi o grande desafio, né? Porque tinham meteorologistas, engenheiros, oceanógrafos, pessoas já ligadas à ciência, à natureza, né? E eu tento que aprender tudo ali, né? Porque a gente sabe muito superficialmente, né? No dia a dia, a gente lida com muitas pautas, né? Trabalhava com todas as editorias, mas tinha uma afinidade com a do tempo, né? Mas foi nesse curso que eu consegui entrar com mais profundidade, né? Nesse tema e tantos outros. E o que me deixou também, assim, muito motivada foi trazer, tirar essas informações que estão só ali naquele campo, né? De estudo, entre os mesmos grupos, nas mesmas salas de aula, botar pra fora, pra que as pessoas também pudessem ter acesso a elas, né? Então, trazer uma linguagem que a gente pudesse traduzir de uma forma que um pai possa assistir uma reportagem dessa e conversar com o filho. Filho, ó, uma historinha pra contar à noite, muito interessante, mas não nem nossa aqui. a nuvem do farol e contar esse enredo todo, né? Que fez parte da história do Brasil, que essa nuvem tem todo um contexto também que modifica ali a região, por exemplo. Ela tá no topo, ela tá na superfície ali, né? Da montanha do farol. Na parte alta da montanha, a gente tem uma vegetação que é mais robusta, que é mais própria de áreas mais úmidas. Se você for descer a montanha, você já tem uma vegetação mais árida, seca. Então, né, a gente tem uma nuvem, inclusive, fazendo este efeito numa montanha, né? Mexendo com a natureza dessa ilha. Então, assim, são muitas histórias dentro de uma nuvem. Muito legal. E a divulgação científica é um campo importantíssimo também, né? Você transformar aquilo que tá sendo pesquisado num assunto ali que chega, que alcança as pessoas, né? Isso é muito importante. Vamos falar com o professor Wallace, então, professor. Por mais que esse fenômeno já tenha adquirido aí uns ares de lenda, né? Na região, de mistério, existe uma explicação técnica bastante compreensível, né? Pra essa nuvem tá ali. Gostaria que o senhor falasse essa explicação mais técnica, por favor. Oi, bom dia a todos aí. Bom, iniciando aqui, essa iniciativa, né? Que a Fabiana teve de estudar, né? Esse fenômeno foi uma coisa, assim, incrível. Inclusive, tem um valor grande pra gente na meteorologia, porque justamente isso que ela tava comentando, a questão de divulgação, né? Não vamos ficar só na história que o pai pode contar pro filho, coisas do tipo. Isso divulga a nossa área, chama o interesse de outras pessoas a querer fazer o nosso curso, né? Porque são coisas interessantes. A meteorologia tem muita coisa interessante pra ser estudada, né? E isso aí é um caso que realmente é um caso bacana, né? Assim, é diferente que tem essa questão de ter envolvido um tom de mistério no início. Isso tudo cria um certo clima interessante, bem interessante pra pra incentivar pessoas a ficarem motivadas, né? Pelo curso, né? Quanto à questão das explicações físicas, né? As explicações em relação à nuvem, realmente, bom, eu não sou originário de Arraio do Cabo, nem nunca morei lá. Eu não conhecia a história dessa nuvem ainda, né? Porque era só o pessoal da Marinha que tava trabalhando com isso, né? Até que devido a essa monografia da Fabiana, a gente reúne um grupo pra estudar a nuvem também, né? Do ponto de vista físico, né? Pra ter todas as referências em relação ao fenômeno, né? E me convidaram, né? Já que eu sou, trabalho diretamente com essa parte mesmo de nuvem, de termodinâmica, esse tipo de coisa, é poder tentar encontrar algumas explicações, né? Que são algumas a gente já sugere fortemente, outras a gente com o tempo vai com certos novos estudos tentar explicar, né? Bom, então a questão científica dela é muito interessante, né? Bom, ela já dá um indicativo muito forte, né? Essa história do radar natural, aí que a que a Fabiana comentou é uma é uma maneira maneira engraçada, mas é mas é faz um faz um faz um sentido, né? Pra pra gente, né? A questão de toda vez que a nuvem está está presente é um indicativo de de céu limpo de praia de da gente ter uma situação favorável a isso, né? Bom, o que que acontece, né? essa nuvem ela é uma nuvem que a gente em meteorologia chama de nuvem orográfica, né? Orográfica porque ela se forma ao redor de um relevo, né? E na verdade esse fenômeno ele a gente começando os estudos em cima disso a gente percebeu, né? Principalmente o pessoal da marinha quando estava verificando ainda na fase inicial que toda vez que ela formava ela formava só na região onde a montanha se encontra, né? No caso é uma montanha mais alta lá da região que eu acho que é em torno de 390 a 400 metros de altura ou desse tipo, né? E no caso toda a parte de nebulosidade toda a questão de nebulosidade forma só ao redor da montanha fora daquele domínio daquele ambiente não tem nebulosidade, né? Então o fato da nuvem ficar só ao redor da montanha bom, a gente tem apenas a nuvem orográfica a gente não tem nuvem em nenhum outro local por outro motivo, né? Então isso traz uma explicação pra gente o que que acontece pra gente ter nuvens como é que se diz nuvens que apareçam em vários locais da atmosfera ao mesmo tempo sejam formadas de forma de forma bem bem abrangente a gente precisa que exista uma condição atmosférica que a gente chama de instabilidade atmosférica né? A instabilidade atmosférica ela leva uma das consequências dela é que ela leva a formação de nuvens né? E o fato da nuvem da nuvem da nuvem do farol se é apenas uma nuvem orográfica e você não ter nuvens em outros locais a gente é consegue consegue perceber que não existe essa instabilidade atmosférica e que a nuvem está se formando só por causa da presença da montanha ali né? Então o que acontece o ar quando é por algum motivo ele atinge a montanha ele o ar em movimento né? Vento mais forte ou mais fraco mas em movimento ele atinge a montanha ele é obrigado a subir um pouquinho a se levar na atmosfera né? Nessa questão de quando o ar se eleva ele atinge a altura e o ponto de saturação dele né? E a partir daí começam a formar as gotículas a gente chama de gotículas de nuvem né? Que é justamente o que forma as nuvens né? E esse e essas gotículas de nuvem elas só se formam ali onde está a montanha então mostra que o efeito é puramente da montanha a montanha está formando está provocando né? A elevação do ar atmosférico né? Quando a gente tem situações de instabilidade né? Que aí é para uma formação mais generalizada de nuvens você muitas vezes não precisa da montanha para formar nuvem por isso que se forma generalizadamente né? como a gente tem muitos fenômenos atmosféricos que se formam sem estar associados a orografia ou a relevo né? Mas quando a gente tem ali a nuvem se formando apenas no local da montanha isso é um indicativo quem formou a nuvem foi a presença da montanha né? Se não fosse a montanha ali não tinha formado nada tinha ficado o céu limpo né? Quer dizer a montanha foi o elemento que fez com que o ar desse uma pequena elevação sofresse uma pequena elevação na atmosfera e formasse as gotículas então isso é muito interessante então já um primeiro palpite né? que a gente tem e quer confirmar com novos estudos é que essa nuvem ela se forma quase sempre em situações de estabilidade atmosférica ou seja a gente não tem instabilidade então o fator que provoca a formação da nuvem é o fator orográfico né? no caso da montanha provocar a formação isso é o primeiro já é o primeiro palpite bastante plausível e a gente pretende mostrar isso com outros experimentos com mais dados outras coisas do tio mas professor a nuvem permanece em cima da ilha mesmo que a região esteja com uma instabilidade atmosférica mesmo que esteja nublada a região bom vamos lá porque a gente já sabe que quando o tempo está bom ela está lá mas e quando o tempo está ruim ela está lá também? ela sai fora ela sai? exatamente eu tenho eu tenho lido algumas reportagens inclusive por aí que fala que é uma nuvem que está no topo está no topo da montanha desde o século passado mas não é exatamente isso não é a mesma nuvem na verdade quando a gente tem as condições favoráveis a nuvem se forma é uma nova nuvem que está ali mas ela forma no mesmo lugar certinho não é exatamente a mesma nuvem é uma nova nuvem que forma com as mesmas características da outra então justamente quando a gente tem a instabilidade atmosférica como a Fabiana terminou de falar ela não permanece ali há toda uma mistura de área atmosférica e ela não fica confinada ao redor do farol e você tem sistemas de tempo que produzem mais chuvas coisas do tipo de outras formas que aí no caso a atmosfera está instável então essa é a questão não é exatamente a mesma nuvem são nuvens que se formam no mesmo local no mesmo local exatamente ou seja professor é uma nuvem que gosta de exclusividade o tempo tem que estar limpo e aí ela aparece ali como destaque é só para ela é realmente é uma história muito interessante deixa eu ouvir um pouquinho mais a Fabiana um pouco Fabiana você me contou que você viveu um tempo na cidade de Arraial do Cabo você tem uma relação forte ali com a região como é que essa nuvem é tratada pela população do local ela atrai turista eu vi na sua reportagem que você subiu você foi lá em cima difícil pra caramba subir como é que é a relação ali da nuvem com a população com os turistas como é que é isso é muito interessante assim a ilha a posição dessa ilha porque ela ela fica em um determinado ponto onde Arraial do Cabo vê essa montanha muito facilmente assim praticamente a cidade inteira vê essa montanha e vê a nuvem e o pessoal de Cabo Frio também eu morava em Cabo Frio mas quem está na Praia do Forte que é a praia mais conhecida da região dos lábios inclusive fica em Cabo Frio você vê essa montanha e essa nuvem de frente pra praia só sentar ali na areia que você vai ver essa paisagem apesar de ser muito comum a gente ter todo esse contexto esse cenário e todo mundo ver a nuvem não existia não existe muito facilmente o conhecimento sobre ela nem da população é mais assim pra você conseguir alguém que sabe da história dessa nuvem você tem que conversar muito com a raiz da raiz da raiz sabe são moradores realmente muito de uma tradição cabista mesmo sabe inclusive eu estava conversando com um amigo que é de lá né e na época do império lá em 1833 quando se decidiu construir o farol os nativos sabiam dessa nuvem e há uma história uma lenda que eles disseram lá pro engenheiro português ou não constrói ali porque tem neve eles usam o termo neve estranhamente até hoje alguns cabistas falam neve quando querem se referir a névoa na realidade houve já o primeiro ruído aí de comunicação né um ruído histórico que acabou fazendo com que o engenheiro português desconsiderasse completamente a fala desse nativo local né então ali país tropical vamos avante vamos construir o farol e enfim né construiu foram três anos de construção e a nuvem ficou exatamente na passagem do feixe de luz então os acidentes que era a intenção do império né evitar que continuassem acontecendo os naufrágios não adiantou nada os naufrágios continuaram acontecendo vidas foram perdidas prejuízo porque era muito transporte marítimo ali naquela época era o nosso único caminho né de conversa com outros países né de poder ter algum tipo de transação e a gente perdeu ouro a gente perdeu é vários tipos de joias e de coisas de valor da época né então foi muito dispendioso na verdade né pro império e pro Brasil na época foi um projeto que não deu certo por causa de uma nuvem olha só a gente vai continuar falando sobre essa nuvem no segundo bloco agora a gente vai pra um intervalo rápido ciência existência volta já já não saia daí Música 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 Amém.